Hoje é o último dia para quem precisa regularizar ou tirar o título de eleitor. O eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral mais próximo de casa com documento de identidade, com foto e comprovante de endereço. O prazo vale para a transferência do domicílio ou para a emissão de títulos novos, no caso de maiores de 16 anos. E também para quem teve o título cancelado por não votar nas últimas três eleições. Neste caso será necessário também pagar uma multa de R$ 3,50 por turno do qual não participou.